Olha lá, mais um, não é possível aguentar calado rapaz, mais um comunistinha ditador de iPhone, comunistinha não, comunistão, grandão, parecendo um porcão, capado, velho de ceva, que nem diz o gaúcho, acho que saiu do chiqueiro essa praga de homem nojento, como diziam os gaúchos, porque olha, eu quero falar uma coisa pra vocês, hein, tem que escutar o Aguinaldo Timóteo chamar os paranaenses, os catarinenses, os gaúchos de ingratos, canalhas e covardes é demais, pensa bem aonde chegou a ideologia dos debiloides, pra não falar mongoloides comunistas que estão tentando tomar o Brasil de assalto, Aguinaldo Timóteo taxa os nossos queridos irmãos dos três estados do sul como os covardes, ingratos e canalhas, vejam só aonde chega a arrogância de um verme comunista, três estados pujantes que desde outrora produzem riquezas para sustentar um verme nojento desse que sempre morou numa capital, Ô caboclo, quero falar uma coisa pra você, ó, dobra essa língua nojento, pensa bem antes de falar uma barbaridade dessa, você ofender as pessoas de três estados da confederação, Você não tem o direito de fazer isso seu porco gordo, eu posso chamar de porco nojento vagabundo porque você chama a gente de canalha e de ingrato e ainda de covarde, isso, gaúcho é covarde, né, catarinense é covarde, o seco é corajoso, o seco é empreendedor, deixa eu falar uma coisa pra você rapaz, Você não conhece o sistema bruto do Rio Grande? Eu não sou gaúcho não, mas eu já estive lá, eu já vi senhoras descendentes de europeus até hoje, com 70, 80 anos, levantando de madrugada, ordenhando gado, produzindo leite pra mandar ir pro ser bebê vagabundo, a soja, o milho, a cevada, o trigo, deixa eu te falar uma coisa, ô bunda suja, Sabe por que eu te chamo de ser de bunda suja? Porque se não fosse os gaúchos, catarinenses, paranaenses, onde tem aquelas lindas florestas de eucalipto, não existia papel higiênico, e você não ia limpar esse bundão teu aí, ó, você ia esfregar a bunda no chão, rapaz, se não fosse gaúcho, catarinense, paranaense, Porque lá existe a indústria do papel, dando milhares de emprego, coisa que o comunismo teu não dá, eles geram dinheiro, e a tua ideologia gera pobreza, rapaz, se não fosse os gaúchos, catarinenses, paulistas, mato-grossenses, setor do agronegócio, vou dar um exemplo, você sabe o que ia acontecer com você, seu porco? Você ia levantar sujo, fedido e descalço, eu queria ver, vagabundo, você que tá desacatando a gente, você ia levantar sujo, fedido e descalço, seu porco, Que o sabonete que cê toma banhecero, tem sebo do boi que os gaúchos paranaenses produz, a roupa, tem algodão, seu porco de chiqueiro nojento, e o sapato que cê veste, tem o couro do boi, do cabrito, da ovelha, que é o mocassim, ordinário, e o cê pega achando que cê é o que, ditadorzinho, cê aprendeu com o Lula? A querer mandar nos outros agora, desacatar a nação? Quem é você, rapaz? Pensa direito antes de falar, dobre essa língua, rapaz, o café que vai na tua mesa, o leite, o pão, a cachaça que cê bebe, pingouço, a cevada da cerveja produzida em maior parte do Rio Grande do Sul, E você vem falando que o povo é covarde, canalha, da onde cê tirou, com que autoridade atacar e denegrir a imagem dos nossos irmãos da Confederação Brasileira, rapaz? Toma vergonha, pingouço, antes de ofender a nação, pensa um pouco que nós não somos obrigados a engolir Lula, não, rapaz, o povo não quer Lula, E não adianta você falar que cê não vai fazer ninguém engolir Lula, não, lugar de Lula é na cadeia, nós temos as instituições funcionando, rapaz, E você desafia aqui ainda o juiz Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal, tem que ter prova, mais um debilóide, acéfalo funcional, Quer dizer uma coisa pra você, ó, antes de vocês desafiar a justiça como cês querem fazer, igual a Venezuela, Pega, prepara a cachaçinha, produzida da cana do agronegócio, pega o pão, viu, produzido com o trigo do agronegócio, tá, E pega o colchãozinho com lençolzinho de algodão e leva pra Curitiba, que o teu protegido vai chegar às barras da lei, É assim que funciona um país democrático, é assim que tem que ser uma nação, E não pode um borra bosta igual você desafiar todo mundo e achar que os outros vão ficar calados, Nós não nos calaremos, e cada vez que um inergúmino que nem você levantar a voz contra nossos irmãos da pátria, Nós iremos reagir e dizer pra você, toma cuidado, que o Sérgio Moro tá fazendo limpa, na Orcrim, Na maior organização criminosa que assolou o mundo, não é o Brasil não, Isso o mundo inteiro tachou os seus asseclas como a maior quadrilha que roubou uma nação, Respeito é bom e conserva os dentes, ah, e se acabar o papel higiênico, Pra limpar essa bundona aí, ainda tem sabugo, produzido no agronegócio, Do Mato Grosso para o Brasil, Nelson Barbudo.